Opa! Opa, cara! Olha a ai, cara! Estes caras estão juntos e você bateu com o Roxy Machuports O Roxy bateu com o carro lá Você viu? Qual é a palavra do carro aí? É minha Falei pra ele assim Fala pra quem te falou Cuidado a vida dele De uma vez Ah, vamos sair mais tarde A gente tá de carro Mas eu não vou sair que nem louco não Porque Vou andar em alta velocidade Tudo, mas depois levar muito E aí Olha o vídeo de nele, tá? É, porque não vai conseguir Mas é importante Sem comer E se pegar tanto A gente tem em tempo Quando a gente vai em cima da hora A gente vai correndo ali que nem louco A gente tá arriscando a coisa No acidente Não vai ficar Vou lá na vida de todo mundo Faca o sono Vai ter que ir para o chão E aí 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 Fala demais e faz de menos Aquele Que tinha o som dele Porra, mas não cabe muito mais O mesmo tempo de um ônibus Tinha que se preocupar, se eu fizer mais tempo que ônibus É Tipo, daqui no Rio é três horas de ônibus Se eu fizesse oito horas Aí Você vê que tu respondeu assim, cara Eu levo multa que tem que pagar sou eu Em primeiro lugar, eu tenho que dirigir por mim e por vocês É Acontece uma merda, vou correr Fazer mais tempo no negócio Acontece uma porra de um acidente Você morre Ou não acontece nada Fica aí parafésico Quem vai pagar a culpa aí Nossa Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Vamos lá. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.